Olha, por volta das 11 horas da manhã, quem passava de ontem, quem passava na Avenida Paulista viu um espetáculo muito maneiro, esse aí ó, da dança vertical, que chamou a atenção de quem estava por ali naquele domingão, né? Dançarinas ficaram penduradas no prédio da Fiesp com apoio de cordas de rapel. A apresentação foi para dar uma força às mulheres que buscam superar o câncer de mama já em estágio avançado. Veja que imagem legal. De repente, o olhar das pessoas se volta para cima, uma mistura de admiração e surpresa pela cena fora do roteiro tradicional para um espetáculo de dança. O palco das cinco bailarinas é o prédio da Fiesp na Avenida Paulista. A apresentação é na vertical, elas penduradas em cordas de rapel. Muita coragem, né? Eu não teria essa coragem, não. Lá no alto, as bailarinas da Companhia Base desafiam a gravidade, se contorcem, viram de cabeça para baixo e chegam a se soltar da parede. Pêndulos humanos em movimentos cheios de expressividade. No chão, Rodrigo está bem à vontade para ver as bailarinas em ação. É um camarote na Paulista, né? Não é todo dia que a gente pode fazer isso. Então, eu tinha uma visão melhor, né? A apresentação lá no alto, acho que uma apresentação excepcional aí, né? A Companhia Base é especialista em dança vertical e usou linguagens do circo, do teatro, da dança contemporânea e das artes plásticas para montar coreografias exclusivas para a campanha Outubro Rosa Choque. É um rosa mais chamativo porque alerta para o câncer de mama em estágio avançado. As bailarinas se vestiram de feras, já que o slogan da campanha é Na hora da luta, é o instinto que aparece. Sem dúvida, o que a gente quis trazer aqui é mostrar a força dessa mulher, como ela desafia todo dia essa doença, como ela tira forças, como ela traz essa fera, né? E a ideia é fazer uma homenagem a ela e mostrar essa força. Eu acho super bacana o quanto mais as pessoas puderem estar enviando essa mensagem, que ela tem que se cuidar, ela tem que se tratar, eu acho super válido. O espetáculo reuniu uma boa plateia aqui embaixo. Essa é a primeira vez que o grupo faz uma apresentação de dança vertical na Avenida Paulista. E esse passa a ser o recorde de altura da companhia em exibições na capital. O prédio da Fiesp tem 93 metros de altura e elas tiraram de letra o desafio. A gente se superou, com certeza. E é uma honra a gente poder estar aqui carregando essa campanha, né? Em nome dessas mulheres muito fortes que carregam essa doença e que estão aí lutando, superando todos os dias. A Jussara e a Ana Michele se sentiram ainda mais encorajadas pelas bailarinas. Superação é a rotina delas todo dia na luta contra o câncer de mama. Eu estou há seis anos vivendo nas alturas, literalmente, né? De cara com o perigo o tempo todo. Que é um tratamento constante, que é o que a gente enfrenta. Então é muito legal até falar que existe a detecção precoce, que é muito importante, mas depois que você descobre se o câncer volta, ele também tem tratamento. E também é possível viver uma vida longa e feliz e tranquila de uma outra forma, né? Nós estamos mostrando para todo mundo que é possível enfrentar essas dificuldades e ter essa superação. E aí E aí Obrigado.